Olá meninos e meninas, vocês estão no canal Histórias de Outro Mundo. Vamos contar uma historinha nova. Sabe qual historinha? Sobre a pequena sereia. Gostou da historinha? Vamos ouvir? Então vamos ouvir, solta a vinheta. Era um dia de concerto lá no reino do Trintão. Trintões e sereias já se dirigiam ao recinto para procurar o melhor lugar para assistir a orquestra. Sebastião, o caranguejo compositor, já se posicionava para organizar a apresentação. E quem seria a estrela da apresentação? Claro, Ariel, a filha do Trintão, pois ela tinha a voz mais bonita de todo o oceano. E quem seria a estrela da apresentação? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todos ficavam encantados com a música das sereias e bem na hora em que Ariel iria se apresentar, em que ela iria aparecer de dentro de uma concha, quando a concha abriu, sabe o que aconteceu? A concha estava vazia. Ariel! Onde está esta menina? Então, o rei trintão, enfurecido, chamou os guardas e pediu para procurar por Ariel por todo o oceano. Sabe onde Ariel estava? Com seu amigo linguado, perto de um barco abandonado, brincando. Tu é retardada, Ariel? Olha, olha, eu sou uma foca Enquanto eles brincavam, a bruxa Úrsula só ficava observando pela sua bola de cristal A bruxa, ela queria muito, muito a bela voz de Ariel E ela não ia sossegar enquanto não conseguisse isso Mas quanto desperdício Eu com uma voz dessa, eu fechava o Maracanã Fazia um grande show Eu ia ser muito conhecida Eu ia pro show Wesley Eu ia ser nova estrela de Hollywood No meio da brincadeira de Ariel com o linguado E fugindo de um tubarão Eles acabaram entrando no barco abandonado Lá no barco, ela encontrou um utensílio que ela não conhecia Perguntou pro seu gaivota E o seu gaivota disse Ariel, isto é um garfo Os seres humanos costumam usá-los para comer Ariel ficou muito intrigada com o mundo exterior Exterior do oceano E nessa surpresa, ela acabou lembrando do concerto Que havia perdido E foi correndo pra casa Oi papai Nossa pai, como o senhor está musculoso Não me venha me agradar, Ariel Onde você estava? Que você perdeu o concerto Me fez passar uma vergonha imensa Diante dos trintões e das outras sereias Onde eu estava? Ai, eu estava brincando com o linguado E eu acabei esquecendo o concerto Me perdoa, papai Meu papai Me perdoe Você estava na superfície, Ariel Eu te proíbo Nunca mais você vai pra superfície, ouviu? Você está proibida Você está me proibindo? Sebaixão Senhor grande rei Ó amado senhor Poderoso de todos os sete mares O que deseja? Venha cá O seu trabalho vai ser a partir de agora Você vai vigiar Ariel Vai ser a sombra dela Tomar conta de Ariel? Eu? Aquela menina é uma peste Mas Ariel Continuou sonhando com o mundo Lá fora Fora do oceano Ela sonhava e não entendia Como um mundo tão bonito Podia ter pessoas tão ruins Como o pai dela dizia Podia ter uma maneira de eu viver lá com eles Só que é tão chato Eu só tenho que cantar Coisa mais chata Eu quero uma vida nova Eu quero um mundo novo Eu quero evoluir Conselho de amigo Sossego fácil, Ariel Então Em um dia de tempestade Um barco estava quase naufragando no oceano Um barco que levava um príncipe O nome dele era Príncipe Eric A tempestade estava tão feia Tão violenta Que o barco virou E lançou o príncipe para o meio do mar Ariel que estava por perto Nadou até o príncipe Pegou o príncipe E levou até a areia da praia E começou a cantar Até ele acordar Antes do príncipe acordar Ariel disse baixinho no ouvido dele Um dia vou morar no seu mundo Alguém viu essa menina Que me ajudou Eu a ouvi dizer que ela ia Vim morar no meu mundo Quem é esta menina Alguém mais viu O príncipe se apaixonou pela voz da Ariel E Ariel por sua vez Se apaixonou pelo príncipe Só que quando ela voltou para casa O seu pai trintão descobriu Que ela novamente havia ido para a superfície O que ele fez? Ele pegou o seu tridente E quebrou o barco Ao qual Ariel guardava Todos os utensílios que ela encontrava dos humanos Ariel ficou tão triste Que foi para o seu quarto e chorou Chorou muito Foi quando as enguias da bruxa Úrsula Apareceram para ela e disse Ariel Deixa de ser boba Tu não é obrigada a aguentar isso não Vai procura a bruxa Úrsula Ela tem um jeito de fazer com que você e o príncipe Fiquem juntos para sempre Muito apaixonada Ariel foi até a Úrsula Procurar uma solução para o seu problema Olha quem está aqui Se não é apaixonadinha Dariel Eu tenho uma solução para você Eu posso te dar duas pernas E aí você vai ter a chance de procurar o seu príncipe Lá na superfície Mas para ir para a superfície Procurar o seu príncipe Você vai ter que deixar sua voz comigo E você vai ter cinco dias Para fazer com que o príncipe Se apaixone por você A Ariel então Aceitou a proposta da bruxa E ganhou duas pernas Mas ficou sem a voz Você não é aquela menina Que cantou na praia Quando eu quase me afoguei? Fala alguma coisa Cara, essa menina é muda Muda, canta? Não, né? Acho que não é ela não Mesmo o príncipe Não ouvindo a voz de Ariel Eles começaram a se apaixonar E a bruxa Úrsula Muito malvada Estava observando tudo Através da sua bola de cristal E viu que o amor Estava nascendo entre os dois Então Úrsula Resolveu fazer uma mágica E se transformar Numa pessoa também Mas com a voz da Ariel E foi procurar o príncipe Olá, Eric Está lembrado de mim? Mas quem é você? Não se lembra de mim? Ah, claro Mas eu vou fazer algo Que você logo se lembrará Você é a menina da praia Então Eric Achando que a bruxa Úrsula Era a menina da praia Pediu ela em casamento Deixando Ariel Muito triste Fazendo com que ela Voltasse para o oceano O casamento de Vanessa E o príncipe Eric Estava marcado para as três horas No navio do príncipe Sebastião Amigo de Ariel Subiu até lá E conseguiu perceber Que Vanessa Nada mais era Do que a bruxa Úrsula E carregava em seu pescoço Um cristal Ao qual Prendia a voz de Ariel Lá dentro Então ele correu Para avisar a Ariel Que a bruxa Estava prestes A se casar Com o príncipe Ariel Para ajudar o príncipe Subiu no barco Com o Sebastião E conseguiu Arrancar o cristal Do pescoço dela Então Ariel Pegou o cristal E jogou no chão Fazendo com que ele Se partisse em mil pedaços E automaticamente Sua voz voltou Então ela gritou Eric Não se case Ele é uma bruxa Imediatamente O príncipe Reconheceu a voz De Ariel Mas infelizmente Os cinco dias Ao qual a bruxa Havia dado a ela Já tinha se passado E a partir daquele momento Ariel se tornara A escrava da bruxa Trintão O pai de Ariel Se ofereceu A ser escravo da bruxa No lugar de sua filha Ela logo aceitou Quando ele se tornou O escravo dela A Úrsula A bruxa Úrsula Começou a crescer Crescer E absorver Todo o poder de Trintão E ela se autodenominou A rainha dos mares Eu sou a rainha dos sete mares Enquanto toda essa confusão Estava acontecendo O príncipe Eric Pega o barco dele Joga em cima da bruxa E consegue dar uma cacetada Na cabeça dela E ela desmaia E vai até o fundo do mar Perdendo todos os poderes Em agradecimento O pai de Ariel Deixa com que Ariel Se case com o príncipe Transforma a cauda dela Em duas pernas E permite que Ariel Viva no mundo dos homens Eles se casaram E foram muito felizes Quem gostou Bate palmas Se você gostou da historinha Não se esqueça De se inscrever No nosso canal do Youtube Chamado Histórias de Outro Mundo Compartilha com os amigos Divulga o nosso trabalho Isso vai nos ajudar muito E estaremos sempre Postando história lá E você vai ser o primeiro A receber Então Até Mais Tchau